No próximo capítulo da novela Terra Prometida. A vilã encontra um homem bonito na rua, Baltazar, e pede para o rapaz acompanhá-la. Ao retornar para a tenda da filha, Mara se surpreende ao ver Ioná com Eloy. Ela fica irritada com o fracasso de seu plano. Josué e Aruna visitam Salmão e Raabe. Jéssica convida Lays para jantar em sua tenda. Isaac observa Délia com admiração. Peru alerta Kaleb para o perigo de estarem abrigando Zareg. Prestes a beijar Adélia, Isaac é chamado por Salmão. O guerreiro avisa que Josué ordenou novas buscas. Limpo novamente, Aniel janta com a família. Rune e Elidade avisam que se juntaram aos outros guerreiros na busca por Samara. Em conversa com Aniel, Maquir se abre e diz estar arrependido dos erros do passado. Mara beija Rakal. Raabe pede para Salmão ter cuidado durante a missão de busca. Leia e Kemuel se surpreendem ao verem Samara entrando na tenda. A vilã mente e diz que conseguiu escapar dos sequestradores. Adonizedek avisa Mireu que ele deverá se encontrar no local combinado com Samara para capturar Aruna. Josué diz que é melhor deixar os guerreiros continuarem nas buscas para encontrarem o inimigo. O líder hebreu estranha o fato de Samara ter conseguido fugir tão facilmente. Tobias conversa com Samara, e revela ter fingido perder a memória. Ela diz que o irmão é um gênio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma